Olá, gente, muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda palestra da Semana da Qualidade Ambiental, e vou estar aqui recebendo vocês, junto com o Maurício, que já vai aparecer. E primeiro, quem eu sou? Meu nome é José Gabriel, eu estou no oitavo semestre de Geofísica na Universidade de Brasília, e atualmente sou o presidente da empresa júnior de Geofísica da UNB, a FIGEL. E já que eu estou aqui no assunto, assim, no nome, no termo, por assim dizer, que é pouco conhecido por vocês, o que é empresa júnior? Possivelmente é pouco conhecido. Empresa júnior é basicamente uma empresa dentro da graduação, que é composto por alunos de graduação, seja de um ou mais cursos, tipo, a FIGEL é exclusiva da Geofísica, porque, sim, né, tem a empresa da Geologia, então não faz sentido já quebrar duas empresas e juntar em uma. Mas, vamos lá, né, vamos para o que interessa hoje. Hoje a palestra será ministrada pelo José Henrique, que é graduado pelo FMG, tendo sua formação técnica em Químico pelo Colégio Técnico da UFMG, a Coltec. É pós-graduado em Engenharia de Processo e possui um MBA em Gestão de Negócios, ambos pelo Instituto de Educação Tecnológica, IETEC, e desde 2010 ocupa o cargo de gestor de clientes na Peróxidos do Brasil, empresa nacional presente no mercado desde 1970, fruto da Joint Venture do grupo brasileiro Produtos Químicos McKay, PQM, com o grupo Solvei, grupo químico internacional de origem belga, fortemente comprometido com o desenvolvimento sustentável. Antes de mais nada, né, eu peço desculpa se eu pronunciei alguma coisa errada, porque, né, desculpa. E, né, essa semana está sendo organizada pelo movimento Adote Empresa Júnior, do qual a FIGEL faz parte como empresa júnior, e, né, por falar nesse movimento, porque não chamar a pessoa que criou ele. Então, Maurício, pode subir aí no palco virtual, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Zé Gabriel. Como é que vão todos? Uma boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma grande palestra da nossa famosa, né, por que não já dizer, hashtag Adote Uma Empresa Júnior, um evento, aliás, uma... Desculpa, gente, estou um pouco nervoso. Ainda estou um pouco nervoso. A gente já está chegando na marca de praticamente 10 eventos, desde que a iniciativa foi fundada, né, em julho do ano passado, uma iniciativa que se deu em função de um trabalho com o qual eu vinha me dedicando desde o final de 2018, no fomento do desenvolvimento estrutural e organizacional dessas empresas, sem muito saber o que era, de fato, uma empresa júnior, né, o Zé Gabriel já falou um pouco para a gente, e, de fato, um dos grandes desafios do movimento Adote Uma Empresa Júnior, além do próprio nome em si, de encorajar outras pessoas, assim como eu, de se aproximarem genuinamente, doando um pouco do seu tempo para transmitir o seu conhecimento, toda a sua experiência e desenvolvimento de habilidades e competências pessoais, visando essa questão técnica e gerencial. O movimento, ele veio exatamente de uma sequência, uma série de trabalhos que eu via desenvolvendo com algumas EJs, né, posso citar algumas, como, por exemplo, a Ambiental Júnior, da Federal de Viçosa, a Gaia, da Federal de Goiás, e culminou tudo depois de uma grande conversa que iniciou com a Cráton, a Geologia da Unib, e depois com a Tectos da Federal do Espírito Santo, onde a gente observou que tinha esse espaço, né, de certa forma disponível dentro desse modelo de empreendedorismo reconhecido por lei, diga-se de passagem, né, então a empresa Júnior, ela existe uma lei que oficializa a sua formação, existe uma série de peculiaridades, uma delas, por exemplo, é que é uma empresa sem fins lucrativos, né, e aí a gente tem, faz parte do nosso objetivo ao longo desses eventos, dos quais a gente participa, organiza, é exatamente mostrar a vocês o quanto é interessante vocês valorizarem os trabalhos das empresas juniores, que de juniores, eu repito, só tem no nome, são empresas altamente capacitadas, vinculadas a avanços técnicos, científicos, de ponta, haja vista a sua operação dentro das próprias universidades, com apoio de um corpo docente, com a responsabilidade técnica atribuída aos seus respectivos conselhos, então, as empresas juniores, elas têm um potencial imenso, no qual eu tenho acreditado desde 2018, conforme eu falei, e é por esse motivo que nós trazemos até vocês, algumas empresas juniores para vocês conseguirem, e palestrantes aí de renomes dentro da sua área de atuação, para poder exatamente enriquecer o debate. Então, a apresentação hoje vai ser feita pelo José Henrique, conforme o José Gabriel, o xará também dele acabou de falar, então, as perguntas, elas vão ficar para o final, então, aproveita, quem não se inscreveu ainda nos nossos canais, a gente tem o YouTube, tem o Instagram, tem o LinkedIn, contribuam com sugestões, contribuam com críticas, a gente está aberto, esse é um espaço participativo e colaborativo, aberto, inclusive, para IJs de qualquer área, apesar de, naturalmente, como foi desenvolvida por uma atuação no campo das geossciências, na minha aproximação, a gente tem um peso para o lado das geossciências, ela não é unicamente voltada às geossciências, ela tem exatamente essa abertura interdisciplinar que é tão desejável entre os membros que se doam voluntariamente para fazer o crescimento desse modelo de empreendedorismo tão importante para o nosso país. Então, sem mais delongas, não é não? Vou trazer ao palco virtual, conforme o José falou, o outro José. José Henrique, seja bem-vindo, está com você, e aí, no final, a gente faz as perguntas. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por acreditar no movimento e pela disponibilidade em estar aqui reunindo e passando um pouco do seu conhecimento para todos nós e para todas as outras pessoas que estão assistindo a essa transmissão. Bom, Maurício, eu que agradeço. Boa noite a todos. Para a gente, é um prazer imenso trazer um pouquinho da atuação da indústria para o meio acadêmico, né? Então, no que for possível, mostrar para vocês como a gente atua dentro desse mercado de meio ambiente, a própria empresa é muito engajada nisso. A Solve também, que é a nossa sócia internacional. Logo no comecinho da apresentação, vocês já vão entender um pouquinho de como que isso é levado dentro do grupo, tá? Podemos... Vamos lá. Ah, também agradecer a Rita Caroline, presidente da EJ Coutan, da Federal do Amazonas, que está aí no backstage, no finalzinho ela aparece, dá o ar da graça para vocês. Você está com a apresentação compartilhada? Já, já coloquei. Apareceu para vocês, hein? Acho que vai aparecer agora. Apareceu. Agora é só botar no modo apresentação. Já está aí, hein? Esse novo normal é meio estranho, porque você não vê o que as pessoas estão vendo. Então, está tudo ok? Eu fico brincando. Você não vê a reação das pessoas, né? É, é meio difícil. É diferente quando você faz a apresentação com o pessoal na semana acadêmica, quando você participa de um congresso, é bem mais tranquilo. Você está vendo, o pessoal está gostando, não está gostando, mas vamos lá. Vocês estão vendo aí já a apresentação? Ela não está no modo apresentação ainda. Para mim, aqui sim. Deixa eu voltar aqui. Tá. A Rita está acompanhando. Mas é verdade, é um desafio tremendo esses eventos online, porque quando você está presencialmente, você vê a testa da pessoa irrugando, sabe que ela não entendeu o que não acontece aqui. A tela está a mesma tela. Agora, vamos ver. Ah, tá. Beleza. Agora parece que vai. Eu estou vendo o seu cursor. Acho que agora vai. Agora foi? Agora acho que sim, né? Ah, caramba. Não. Ainda não? Eu vi que você clicou lá. Eu vi que você clicou. Rita, você nos escuta aí? Tá. Eu não estou vendo, não. Oi. Oi, boa noite. Ainda não apareceu. Agora ficou a tela preta? Agora ficou preta, Rita. Deixa eu ver aqui. Agora não estou vendo mais nada. Tenta sair, de repente. É, eu vou sair. É, eu vou sair. É, eu vou sair. É, é, evento online esse aí. É, não. Todo mundo já devia estar acostumado. É, tranquilo. É, eu vou sair. É, eu vou sair. É, eu vou sair. É, nos testes apareceu o direitinho. Deixa eu fechar aqui. Outro dia eu estava na apresentação com a empresa, aí o trem não funcionava, eu tinha dado uma treinada com a apresentação antes, aí eu... deixa eu abrir, fechar e abrir de novo. Aí o trem funcionava. Vamos lá. Vamos tentar de novo agora. Foi? Tá aparecendo a apresentação. Colocou em tela cheia? Coloquei em tela cheia. Ah, ainda não está em tela cheia aqui. É, a apresentação mexe, mas não está em tela, na tela da apresentação. Então, vamos lá, vamos aqui. Você quer ver aqui mesmo? Aqui vocês estão vendo? Então, vamos por aqui mesmo, não tem problema. Ou então, de repente, você me... Não, de repente, você quer me passar? E eu tento fazer aqui? É, me passa a apresentação. Me manda por e-mail, ou, enfim, no WhatsApp, eu acho que no WhatsApp talvez o tamanho não vai dar. Mas me manda que eu tento abrir aqui, aí eu fico... Vamos ver se vai dar certo. É, que ele só vai passar na hora. Como é que é? Tá certo, que aí tu só vai passando pra ele na hora. Aí eu fico a sua tela da apresentação. Aham. Pode ser mesmo, Maurício? Maurício.geologia.gmail.com Maurício.geologia.gmail.com Ó, a Jéssica Leite já está assistindo. O pessoal está chegando aqui, ó. É, o Renato. Renato Lúcio. Boa noite aí, gente, que está chegando. É bom que o pessoal está chegando, então não perderam muita coisa, não. A gente está... A hora que você mandar, você me fala, que aí eu... Tá, já está na edição aqui. Vamos tentar aqui de outra forma, que eu vou ver se eu consigo aqui com a tela inteira. Boa noite, Tainá Maria. Seja bem-vinda aqui. Foi agora? Vamos ver. Foi, foi, Henrique. Agora foi. Agora então vai. Vamos, vai. Manda tudo. Só para estar em ocultar essa barrinha, que aí dá para ver inteiro. Aqui. Isso. Pronto. Legal. Então, vamos lá. Está valendo. Show de bola. Então, boa noite a todos. Eu sou o José Henrique, né? Como o pessoal colocou, trabalho na Peróxia do Brasil há pouco mais de 10 anos. Sou engenheiro químico. Trabalho como gestor de clientes na área comercial da Peróxia. O time comercial é todo formado por técnicos, né? Por tratar-se de uma empresa química com foco no mercado B2B. Então, é interessante para a companhia ter técnicos como na área comercial. E hoje eu vim aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre a Peróxia, sobre a nossa atuação do Peróxia de Eugênio dentro desse mercado de meio ambiente, né? Um pouco sobre o que a gente trabalha com águas efluentes na aplicação do Peróxia. E já começo a nossa conversa com vocês aqui, mostrando para vocês o Solar Impulse. Acho que ele casa bem com a ideia da nossa apresentação. Esse foi um avião desenvolvido pela Sovei, né? Alguns anos atrás. E foi o primeiro avião a dar a volta na Terra só com energia solar. Então, é interessante para a gente mostrar para vocês que a empresa está bem engajada nessa questão de desenvolvimento sustentável, de trazer produtos que sejam colaborativos ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Então, essa é a nossa ideia. Está aí um dos nossos sonhos já realizados, já materializados, que é o Solar Impulse. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o peróxido de eugênio, quem que é esse cara, que todo mundo conhece, já ouviu falar um pouquinho aí dos produtos de uso ao consumidor. Mas, especificamente, o que é o peróxido, né? O peróxido é um oxidante forte, limpo, de fácil aplicação, né? Uma coisa que é maravilhosa e totalmente imissível em água, de alto poder redox. Então, a gente tem aí na reação 1.8 eletrovolt de geração. E nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de oxidação avançada, onde a gente consegue chegar até 2.8 eletrovolt, né? O que é extremamente interessante em alguns processos, onde você não consegue, simplesmente, com a aplicação do peróxido, conseguir o resultado que você precisa. Dentro dessa ideia de meio ambiente, o peróxido, ele tem uma... Para a gente que trabalha com isso, é extremamente satisfatório em falar nisso, porque é um elemento químico, uma substância química não persistente no meio ambiente, né? Uma vez que você aplica o produto, você não gera um filho pior do que você tinha, né? O resultante dessa reação de decomposição é água e oxigênio, né? Hoje, esse produto, ele é fabricado no Brasil em larga escala, né? Não somos só nós que fabricamos um produto, então, a gente tem também alguns concorrentes no país, o que dá ao mercado uma segurança de saber que você vai ter esse produto disponível, apesar da peróxida ser hoje o maior fabricante no Brasil, né? E a Sul vai ser o maior fabricante mundial, né? Aqui do lado direito, você vê uma foto da entrada da nossa planta, uma foto aérea da fábrica em Curitiba. Sendo bem cachorro, assim, eu sou mineiro, eu vim acostumado com a mineração, eu comecei na mineração e na indústria de cimento, quando eu conheci a peróxida, eu fiquei encantado pela planta, é, assim, uma planta linda, é um negócio, assim, realmente fora do normal, né? Para quem está ao sol, quem está no sol e está mais perto, para a gente é sempre um prazer, a gente recebe muitas empresas, né? É, semanas de área química, de química na fábrica, isso é possível de conversar. Para quem está longe, né, a gente pode dever depois como é que faz isso, mas realmente vale muito a visita, tá? Voltando aqui ao peróxido, né, aqui a gente tem um quadrozinho, resumindo qual que é o potencial redox de cada um desses elementos oxidantes clássicos aqui e o custo disso, né? Então, quando você compara o peróxido com um ponto eletrovolt e um dólar por quilo de peróxido a 100%, e você compara isso, por exemplo, com o dióxido de cloro ou hipoclorito, você vê que realmente é um produto muito barato e de fácil aplicação. Vocês vão entender durante a nossa conversa aqui como que isso é feito de forma simples, né? O peróxido começou o seu uso na parte medicinal, né? É um produto, a gente brinca muito na fábrica, que é igual o Bombril, mas com a diferença que a gente sabe usar o peróxido junto com o Bombril, né? Eu acho que o Bombril não está muito preocupado com isso, pessoal. Mas a principal aplicação, quando começou, era na parte de asepsia, né, de ferimentos. Hoje, o nosso principal mercado na América Latina e no mundo é o brancamento de papéis, de fibras de papéis. Um mercado muito importante também é o brancamento de fibras têxteis, geração de borracha, produção de borracha, decapagem de placas metálicas, produtos ao consumidor que vocês conhecem, vende, esses whitenings da vida aí, que Colgate e assim segue, né? Tem muito produto à base de peróxido derogênio. Uma coisa que a gente vai falar muito, que é a parte de tratamento de efluentes e tratamento de água potável, que a gente vai comentar um pouquinho hoje também, tá? Então, brincando, a gente trabalha muito... Eu tenho um amigo lá do laboratório, que ele é uma bíblia do peróxido derogênio, trabalha conosco, já o único emprego dele foi na peróxido. Ele brinca que é muito bom trabalhar na peróxido, se você trabalha num produto, você vai brincando, né, da merda ou ouro, né? Mas é porque o peróxido, a gente tem muita aplicação para abatimento de odores e utensílios que a gente vai falar hoje, e aplicação no abatimento de cianeto, na meleração de ouro. Então, esse é um produto muito versátil, né? Por essas características de ser um oxidante forte e limpo. Né? Então, quais são esses sistemas de oxidação baseados no peróxido que a gente pode aplicar? A primeira forma de aplicação é a forma mais simples, que é a aplicação direta. Você monta um sisteminha, um skid, uma bomba dosadora, faz algumas análises para poder determinar qual que é a necessidade daquele peróxido, controla o residual e dose o peróxido, por exemplo, por gotejamento. Né? É a forma mais simples de fazer. Né? E é como é feito uma grande parte dessas aplicações que a gente conversou. A partir disso, quando você não consegue resolver isso, você começa a caminhar dentro desses processos oxidativos, né? Um outro agente muito bacana que a gente tem é o ácido de caro, que nada mais é que uma reação do ácido sulfúrico com o peróxido de angênio in situ, né? No site, onde você vai gerar, de um posterior dosagem imediata no que você quer oxidar, né? Naquele meio que você quer oxidar. É um oxidante sensacional, um pouco mais complicado de se atuar, porque é uma reação muito exotérmica, mas que com um alto poder de oxidação, né? Você consegue resultados muito bons com a aplicação do ácido caro, né? Fora isso aí, o pessoal já conhece melhor esses processos oxidativos avançados, né? Os poas, né? Que eles visam, diferente do ácido caro, formar o radical hidroxila, que é o OH ponto, né? Naquela tabelinha lá, ele tem um potencial redox bem alto. O processo mais comum é o processo Fenton, que é você reagir peróxido de hidrogênio com ferro 2, e aí você vai ligar, você vai formar uma das energias de ativações, você gera o OH ponto, né? Outra forma de fazer isso é fotoativado com ultravioleta e peróxido. Nesse caso, um pouco mais complicado, porque você precisa que o meio não tenha turbidez, né? Então, são aplicações mais restritas. E o ozônio com peróxido também, você também consegue fazer isso, mas você tem a questão do custo do ozônio, do custo de energia elétrica, né? Então, normalmente, quando o pessoal fala em processo oxidativo avançado, o pessoal vai para o Fenton e tem um resultado muito legal. Vou mostrar para vocês uma foto um pouquinho mais à frente, vocês vão entender o poder desse rapaz aí do Fenton, né? Fora isso, a Peróxido também é o maior fabricante de ácido peracético na América Latina. É um produto amplamente utilizado para a sepsia, na indústria alimentícia, em hospitais, limpeza de catetas, de hemodiálise e por aí vai. É um produto fantástico. O Fenton, vamos falar um pouquinho, né? Essa aí, quem gosta da sopa de letrinhas, está aí, é isso aí, que é a reação Fenton, ferro 2 com peróxido, formando ferro 3, o hidroxido mais o radical livre, o H ponto, né? E aí, ele volta, o ferro 3, ele volta a agir, também vai formar o radical H2 ponto, né? E o ferro 2 com H3 vai formando o hidroxido de ferro sólido, né? Então, nada mais é do que você fazer uma aplicação de uma solução de ferro 2, posteriormente, uma aplicação, aqui nós estamos num retalho aqui em batelada, mas você pode fazer isso em regime contínuo, não há problema, você faz a dosagem do ferro 2 primeiro, entra com ferro com peróxido posterior e faz a aplicação, você tem um resultado muito legal. O que você precisa aqui, no caso da reação de Fenton, é interessante que você controle o pH para você ter um resultado promissor. E, em alguns casos, a gente faz alguns trabalhos também que eu vou mostrar para vocês também aqui, tentando minimizar essa questão da variação do pH, porque isso é custo para o cliente, né? Mas é uma reação que funciona muito bem, né? O peróxido, o processo de oxidação avançado com ozônio, nada mais, é, você reage ao ozônio com o peróxido estrogênio, formando o radical hidroxila mais 3 moléculas de O2, no mesmo sentido, você entra com o peróxido, entra com o ozônio, contra a corrente com a entrada do efluente e faz o contato em uma torre, né? No processo fotoativado, você faz a dosagem do peróxido anteriormente e passa esse efluente contendo o peróxido por lâmpadas de ultravioleta. Então, vocês também vão ver que, daqui a pouquinho, como que isso funciona e como que isso é aplicado hoje no mundo, tá? Tudo isso que a gente está falando, isso é feito. Aqui é um ótimo exemplo para vocês entenderem do que, como que esse poder da oxidação avançada e como que isso funciona. Esse efluente é um efluente tratado de, com remoção de couro e DQO, de um tratamento biológico, onde a empresa não conseguia atingir os parâmetros de couro. Imagina você descartar isso aqui no corpo receptor, de um efluente tratado, onde você até atinge a DQO, se que seja o caso, mas como é que você coloca isso aqui no meio ambiente? Imagina a língua que vai formar lá, né? Dentro do corpo receptor, qual que é o problema, né? Esse efluente, ele passou por um processo com fenton, né? Foi a adição de salto de ferro 2, mais o peróxido de hidrogênio. E do lado direito, aqui, a gente tem o efluente tratado, né? Após a decatação do hidróxido de ferro. Então, aqui, eu acho que isso é claro, esse aqui é um efluente que já havia passado por um processo biológico, já tinha retirado toda a DBO possível, havia ainda uma DQO recalcitrante e muita couro. Então, isso era um problema que a gente precisava resolver. E o resultado, ele foi sensacional na aplicação do processo fenton. Vamos falar um pouquinho da aplicação do peróxido em tratamento de águas. O peróxido, ele é extremamente útil em processos de preoxidação para você resolver uma série de problemas que você tem dentro do tratamento convencional, né? Em primeiro lugar, você pode aplicar o produto visando o controle de cianobactérias em rios, né? Que é essa primeira, em rios e represas, principalmente, né? Outro ponto seria a aplicação do peróxido de eugênio na parte de captação para controle de moluscos. Hoje, a peróxido faz um trabalho muito legal junto à Sanepar, né? Para controle do mexilhão dourado. Tem até um fórum agora, esses dias, o último fórum foi no Belo Horizonte, vai ter um fórum agora sobre a discussão desse assunto de espécies invasoras no Brasil. E o mexilhão dourado é um problema sério, né? Que subiu a bacia do rio Paraná, né? E que agora já migrou para a bacia do São Francisco. E no caso da bacia do Francisco, que é uma opinião pessoal minha, eu acho que o problema vai ser mais sério com o menor tempo, porque na bacia do Paraná, ele subiu da base do mar para cima e foi arrastado por embarcações, e agora ele ainda consegue descer com a ajuda da natureza, né? Então, você já tem casos de mexilhão, já é possível detectar o mexilhão já na bacia do São Francisco, no Alto de São Francisco. Então, isso já deve descer e começar o problema. A aplicação do peróxido como pré-oxidante dentro das, após a captação da água na Sanepar, já se mostrou eficaz na inibição da incrustação do mexilhão dourado nas grades e no processo, né? Isso tem um custo, uma redução de custo interessante para o cliente, porque essa remoção é mecânica, você precisa pagar mergulhadores para poder fazer isso, ou parar a estação para poder fazer isso, é bem complicado, né? E a principal aplicação que a gente tem, que é a pré-oxidação em yetas, né? Visando a oxidação de ferro, manganês e de matéria orgânica, tá? Como que o... É, só voltando aqui, porque... É, vamos lá mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho. No caso de oxidação de ferro, né? Nada mais é do que você aumentar um pouco o potencial redox para você conseguir formar a espécie FSH3 fora da... Sem ter que alterar tanto o pH, né? Isso funciona tanto para o ferro quanto para o manganês. A parte de matéria orgânica, você... Simples oxidação. Voltando ao controle de ceno-bactérias, a Sabesp, ela faz um trabalho sensacional nas represas de São Paulo para controle da floração das algas, com peroxidrogênio e com outros produtos químicos também, isso é um mérito deles, isso já vem há quase 20 anos que eles estão trabalhando com isso. e a aplicação consiste em um trabalho de gestão sensacional, né? Sabesp, ela controla qual espécie de alga está crescendo na parte do reservatório e a partir daquilo ali, ela faz a dosagem do peroxidrogênio. Ela faz uma... Ela rega o reservatório com peróxido. Então, a gente tem um barquinho aqui. Aqui dentro a gente tem um contentor de mil litros, né? Um sistema de bombeamento e um chuveirinho que vai regar. Então, eles calculam a área que eles precisam atender onde está tendo o crescimento daquela espécie. E eles fazem... E aí, se a espécie é sensível ao peroxidrogênio, eles fazem toda essa dosagem, né? Com isso, hoje a gente consegue prevenir a formação de Bibi e Geosmina, né? Você tem um atendimento de água de qualidade para mais de 20 milhões de pessoas, né? E uma dosagem média, que é pequena, né? Que é um metro de profundidade de dois miligramas por litro, né? Dois pequenos, isso é muito pouco. Mas isso é um trabalho de gestão, né? Eles monitoram, isso é uma parte multidisciplinar. Hoje a gente estava até conversando mais cedo sobre a importância de você ter uma equipe multidisciplinar. E isso, a Sabessa, ela faz isso com muita qualidade. Aqui mostra, essa é uma foto que um dos nossos colaboradores da fábrica retirou em São Paulo. E mostra de uma forma bem legal, porque ela representa, se é a represa de Rio Grande e São Paulo, a região onde é aplicada o peroxidrogênio e é feito o controle, né? Da gestão, que é onde está a captação e a região na parte de baixo da foto, onde isso não é feito. Isso, se vocês forem em internet aí, forem, né? Vocês viram o que está acontecendo aí. Você vê a quantidade de problemas relacionados a sendo bactérias que a gente tem no Brasil hoje, né? Que mostra bem o poder dessa gestão e da aplicação do peroxidrogênio e de outros produtos químicos nessa gestão desse manancial. Isso aqui é para vocês mostrarem, ah, a gente está falando isso, mas de onde vem tudo isso? Não, isso aí a gente já tem vários trabalhos, né? Sobre um grupo mundial, você tem a aplicação de peroxidrogênio para tratamento de água, para consumo humano em várias partes do mundo, né? Isso aqui é um dos artigos que a gente tem. Na parte de tratamento, ah, voltando aqui, já mudando para... Para um foco mais industrial, para controle de águas também, mas focado a indústria, né? Você tem a aplicação em águas de resfriamento, em torres de resfriamento, né? Focando, prevenir com uma ação de biofilme, né? Agir como algicida e diminuir a parte de corrosão, né? Ao invés de você usar, por exemplo, hipoclorito, que é muito usado nisso, né? Você entra com o peroxidrogênio, faz o mesmo controle, você tem alguns ganhos com isso, né? Você tem um aumento da sua segurança industrial, o perox, ele é muito fácil de aplicar, né? Você tem um aumento do seu ciclo de concentração, você não está entrando com nada que seja diferente ao meio, você não está entrando com carga salina, não está entrando com cloro, nada, né? Você tem uma redução da inserção dos seus custos químicos ali dentro e você tem a ausência de seus clorados nas purgas, né? Você consegue diminuir muito bem isso, né? Melhora a parte de corrosão por pitch, com a aplicação do peroxidrogênio, né? Hoje, para quem é de Minas, os Minas fazem isso hoje muito bem, lá é um cliente nosso, eles aplicam o peroxidrogênio para cuidar das águas de torres deles, né? Falando em gestão e falando sobre essa parte de tratamento de águas para consumo humano e em água industrial em geral, você tem um conceito muito enraizado na cabeça dos engenheiros de processo, do pessoal, que é esse tratamento tradicional, onde você capta água fruta, né? Faz um, talvez, uma proxidação com cloro, em caso, necessário e passa pelo processo físico-químico. É coagulação, proculação, decantação, filtração, desinfecção final, clora e manda para redistribuição ou manda para a área de processo. O que a gente vem colocando, pessoal, e propondo é um processo não diferente desse processo físico-químico, desse processo tradicional que a gente tem, mas um processo mais completo, com a ideia de multibarreiras, né? Então, não existe verdade absoluta e não existe nenhum problema que seja, né, assim, insolúvel. Então, você vai ter verdades distintas, vai ter necessidades distintas e, para isso, você precisa de processos distintos, né? Então, o peróxido, ele pode vir junto com outros oxidantes também, né, com o zônio, o peróxido gênio, peróxido via oxidação avançada, atuar como preoxidante no controle de cianobactérias, no controle da presença do mexilhão dourado, por exemplo, né, no abatimento da matéria orgânica, né, e junto com outras verdades também, outros processos possíveis, né, a tratar e conseguir ter um processo muito melhor no final, né? Então, a gente deixa para vocês essa questão, né, dessa ideia das multibarreiras, né, visando um produto de qualidade melhor. Aqui um outro exemplo sobre multibarreiras e que a gente vai poder falar um pouquinho também, que é a aplicação, né, você tem no tratamento de, nos Estados Unidos, de tratamento de esgoto, né, onde o processo, ele passa por microflutração, osmose reversa, ultravioleta com peróxido, né, um processo de liquidificação e essa água enviada novamente para o consumo, né. Aqui são as unidades onde isso é feito, né, do lado esquerdo em cima você consegue, isso aqui é um reator para ultravioleta, né, o efluente ele passa aqui dentro, ele é banhado, já na presença do peróxido de hidrogênio pelo ultravioleta, forma um radical livre, quebra todas essas moléculas que estão ali dentro, né. Agora um pouquinho sobre aplicação de tratamentos em fluentes, né, principalmente no abatimento de odores de H2S. Isso quem é de Belo Horizonte passa ali na Gordo Populi, conhece bem, ou conhece as estações de tratamento de esgoto, sabe que isso é um problema sério, né. O processo, um dos processos mais em conta que você tem é o processo anaeróbio, e durante esse processo, no metabolismo das bactérias lá dentro que formam o lodo, eles necessitam retirar oxigênio e formam, né, para isso eles retiram esse oxigênio do sulfato que vão formar H2S, né. O peróxido, ele entra de forma a retornar, né, a oxidar esse H2S aqui antes que ele seja emanado, para o meio minimizando o problema com o dor, né, e custos com corrosão. De que forma que isso é feito, a reação é muito rápida, né, então isso é forma simplesmente por gotejamento, é o que a gente estava conversando, é muito fácil. Então você tem um contentor, né, você aplica, nesse caso aqui, é um trabalho que a gente fez junto a Sanepar no Paraná, é dosado na parte mais alta da saída dos reatores, da calha, e aí o efluente vai percorrer a canaleta aqui embaixo aqui, e já vai vindo com o peróxido. Na hora que ele cai, está aqui o ponto dosador, tudo isso é dosado, tá. Para vocês terem 10, isso aqui gira normalmente perto de 10 ppm somente, e você inibe instantaneamente a presença do H2S no efluente. Com isso você não tem emanação do odor, quando você passa do efluente, normalmente a emanação do H2S, ele aumenta muito quando você tem alguma queda, ou mudança do efluente, do deslocamento do efluente ali de laminar para turbulento, e com isso você não vai ter mais esse problema. Você tem um ganho significativo com corrosão, o H2S é muito corrosivo, e essa é uma das principais aplicações que a gente tem junto ao esgoto. Aplicações do peróxido em tratamento de efluente, visando abatimento de cor, DQO e DBO, em efluentes celulose. A celulose é o nosso principal mercado hoje para o brancamento da fibra, mas nós temos vindo, trabalhando com isso pessoal para conseguir aumentar a nossa participação dentro desses sites, que é um implante importante, e ajudá-los também a resolver alguns processos que são problemáticos. Então, aqui a gente tem o efluente pós-saída de tratamento biológico também, onde foi realizado o FENTO0. Eu comentei lá atrás com vocês, que no caso do processo FENTO adicional divisal, é fazer o controle do PH, então você abaixa o PH perto de 2, 3, depois você eleva o PH novamente para poder fazer a decantação, então você tem todo esse custo. E aqui é um estudo que a gente fez com o FENTO0, sem fazer a alteração do PH. E aqui a gente vai mostrando para vocês qual foi o tratamento após a decantação e o tratamento final, o efluente final pós-filtração sem a alteração do PH. Aqui alguns gráficos, para vocês entenderem bem. Aqui no carbono total, durante o tempo, somente com a aplicação do peróxido, então você vê que em pós-tratamento biológico, isso aqui é uma matéria orgânica recalcitante, difícil de oxidar, e à medida que você já entra com o FENTO00, com a presença do ferro 2, você já consegue pontos com a aplicação do peróxido, do processo FENTO0, e com resultados bem melhores. No gráfico de baixo, de novo, aqui para a curva de absorvância de 400 nanômetros, você tem a aplicação somente do peróxido de hidrogênio, o peróxido de hidrogênio com FENTO0, com FENTO0 de acordo com o tempo. O mesmo gráfico. Para vocês. Aqui é a mesma coisa, vai mostrando aqui, nesse gráfico que a gente vai poder ver um pouquinho da influência da aumento da concentração do peróxido em relação ao tempo, nem sempre, né, o fato de você poder usar a oxidação avançada, ele é mais importante, inclusive, que a quantidade de produto que você entra, do peróxido de hidrogênio, isso é extremamente importante para o cliente, porque você consome, né, e aqui você já vê com, em relação às duas concentrações, em relação ao tempo para redução de decoro, né. Aqui o efrente já tratado, né, após os vários efrentes aqui que foram feitos. E é isso que eu tinha proposto para conversar com vocês hoje. Eu acho que não sei se foi um pouquinho corrido, mas eu acho que não. Eu acho que agora é a parte boa, porque vocês perguntam bastante e a gente pode conversar melhor sobre isso. Bacana, Cé, bacana. Eu estava aqui e eu falei, né, eu faço um monte de perguntas, né, ontem a gente estava transmitindo a palestra da Danusa, até dá um oi, se ela está assistindo, ela estava falando sobre exatamente o controle de poluição e ela estava do meu lado aqui, fazendo a transmissão, eu falei, ótimo, que aí eu não preciso nem escrever, eu já pergunto logo, mas eu já escrevi só para dar uma engrossada no caldo também, para mostrar os canais abertos. Infelizmente, o José Gabriel, da FIGEL, ele teve um outro compromisso e ele não pôde estar conosco até o final. Mas é realmente impressionante a grande diversidade de aplicação que a gente tem do peróxido, né, conforme eu te falei, na época que eu trabalhava pela Geoclock, hoje nem chamam, mas Geoclock, acho que é EBP agora, Brasil, nós estávamos trabalhando com as primeiras plantas com a aplicação de reagente de Fenton e aí tem toda uma questão, e aí vem, até aproveitar, tá, Rita? Vou, como é que se diz, vou me beneficiar da função aqui. E aí a gente estava, então era o primeiro, então é o que você falou, é uma reação bastante exotérmica, então a gente teve problemas de tubulação que derreteu, é uma operação cuja dosagem tem que ser compatível também com o meio contaminado, você não pode ter a presença de fase imissível em grande quantidade, você tem essa explosão, eu falo, né, que a reação é muito parecida quando você põe algo oxigenado na ferida do seu dedo, né, que dá aquela... A analogia é praticamente a mesma. E depois disso, muita coisa evoluiu, né, os projetos... Hoje a gente tem aplicação de bagaço de cana na remediação, e aí eu falo com remediação porque basicamente é o que eu tenho trabalhado desde 2003, com reabilitação de ações contaminadas, gerenciamento de ações contaminadas. E aí, tá escrito, tá, Rita, mas eu já vou perguntar logo, tá? Pode ver. Vou fazer duas em uma, né, porque a gente sabe que hoje tem uma legislação toda específica, essa é a primeira pergunta, do Conama, que diz respeito ao registro dos remediadores, né, o peróxido de hidrogênio. Na verdade, a gente registra no Conama, não é a substância, a gente registra o fabricante, que de certa forma tem aí uma responsabilidade técnica pelas características do produto, de roto, rótulo e tudo mais. E aí eu queria saber como que hoje se dá esse processo na peróxidos do Brasil, né, do registro, se tem, né, provavelmente tem, porque vocês devem também fornecer essa substância junto para outros clientes, especialmente consultorias ambientais. E qual é a parcela desses clientes, portanto, dentro do negócio de vocês? E finalizando, se vocês participam da elaboração de projetos, da aplicação do peróxido, né, junto com o sulfato ferroso, para dar o reagente de Fenton, como que se dá essa parte, digamos assim, mais ambiental hoje na empresa de vocês? Não, ótimo, são duas perguntas muito pertinentes. Hoje nós temos sim, vou citar dois casos que foram citados aqui na apresentação. Eu tenho um departamento hoje que faz essa interlocução com os órgãos de registro, vamos colocar assim, né, eu já tenho um processo em registro para essa questão do mexilhão, né, isso está sendo, está sendo providenciado. E no caso da aplicação, que é uma outra aplicação que exige isso também, que é a aplicação que eu citei da Sabesp, a gente tem um registro provisório, que você colocou do fabricante, é porque isso ainda não tem ainda, a Conama ainda não apresenta para a gente o que pode ser dosado dentro do manancial, né. Uma vez que eu esteja dentro da estação, aí é outra coisa, é um site industrial, uma indústria como qualquer outro. E aí eu tenho toda a documentação também para a aplicação do peróxido de hidrogênio em águas para consumo, né, o laço, toda aquela documentação, tudo isso, a gente tem tudo isso. Né, então, neste caso em especial da Sabesp, que é um trabalho lindo que eles fazem, existe um registro. No caso do trabalho com a Sanepar, também é feito, não é feito no Rio, isso é feito após a captação, então é um site industrial, mas também está sendo feito isso para poder, a gente tem um interesse grande na aplicação do peróxido para atender as hidrelétricas, né, então teria que ser no corpo receptor mesmo, né, no Rio, então não tem como. Então isso também está caminhando. Infelizmente no Brasil isso é um pouco lento, né, mas a gente tem sim uma equipe só para isso, para poder tocar isso para a gente, tá. E no caso do suporte ao mercado nesse, na aplicação do peróxido, hoje a estrutura, como eu comentei, os gestores comerciais, eles são pessoas técnicas, né, e fora isso a gente tem uma equipe de laboratório de pesquisa e desenvolvimento que atua no mercado dando suporte. Infelizmente a gente acaba não conseguindo atender toda a demanda, né, então eu tenho um foco hoje principalmente em atender, o meu maior mercado que comanda a produção de peróxido de hidrogênio, assim, o que norteia, a palavra mais correta na América do Sul e no mundo todo é a produção de celulose. A gente, na América do Sul, a gente tem uma situação muito ímpar que é uma região muito propícia para isso, né, então o crescimento das plantas de peróxido de hidrogênio eles seguem esse crescimento das plantas de celulose. E fora isso, a gente vem também focado por ser uma equipe pequena, a peróxidos hoje, como você colocou na, o pessoal colocou na apresentação, tinha uma adioadventure entre a PQM e a SOVI, mas nós somos uma empresa com entre aí 150, 170 funcionários. Então, é uma empresa com uma força de mão de obra disponível para isso, pequeno, então a gente acaba atuando, sim, nesse mercado, mas assim, com foco maior. Então, a gente atua, é muito presente nessa questão de oxidação de água para consumo humano, abatimentos de odores e infeccios ligados a esgoto, abatimentos de, tratamentos de efluentes ligados à mineração, né, e entre outros pontos, isso aí a gente acaba focando nessa parte de remediação de solo, hoje, a gente ainda não consegue dar atenção devida, né, mas sempre eu falo que a peróxida, ela tem uma coisa sensacional, né, toda dúvida técnica que é direcionada ao nosso portal, né, ao vendas, ela é enviada ao gestor, o gestor tem um prazo para responder aquilo ali, né, e curto, tá, porque eu tenho que responder, você fala assim, é rápido, a gente tem que responder isso muito rápido, então ninguém fica sem arroio, né, às vezes eu não consigo deslocar uma equipe que a gente, quando a gente faz isso, a gente faz isso de forma colaborativa, né, quando há essa disponibilidade de ser feita de forma colaborativa, então, mesmo que não haja a orientação de como ser feito, de como atuar com o peróxido, principalmente como atuar com o peróxido, de forma criteriosa, cuidadosa, para que você tenha sucesso na sua aplicação e consiga fazer isso da forma mais segura possível, isso é feito, tá, então, caso o pessoal que esteja atendendo tiver, isso eu falo do fundo do coração, caso eu esteja aqui ou não, né, amanhã ou depois eles me mandam embora, espero que não, mas assim, a peróxido é muito séria quanto a isso, né, podem entrar em contato com eles através dos canais de, né, do Vendas e do 0800, que todo o suporte necessário para a aplicação do peróxido será dado. Bacana, que legal. Tem mais uma pergunta? Não, eu tenho, eu tenho, mas vamos deixar os outros aqui. Não, é o que eu falei do registro, do registro para o remediador, para o remediador porque eu lembro, puta, eu não sei exatamente a data, se foi 2008, alguma coisa assim, quando teve um primeiro evento em que o Ibama, ele deu as caras para explicar um pouco sobre a resolução que tratava exatamente do cadastro desses remediadores. E ao, né, operacionalizar esse cadastro, não havia, por outro lado, a instrução normativa que regia a questão da sua aplicação. Então, ela veio, é uma legislação que ela veio muito baseada na questão da aplicação de agrotóxicos, né, é muito semelhante, só que eles deixaram algumas pontas soltas na época, né. Então, essa preocupação do registro dos remediadores, né, em função dos danos colaterais, né, que a sua aplicação pode ocasionar o ambiente, é que tinha essa preocupação, mas ainda teve, eu acho que foi interessante porque, de fato, né, eu tenho a percepção de que a aplicação não só do reagente de fenton, mas o permanganato também e outros agentes oxidantes ou redutores também vinham sendo feitos, né, até de certa forma de maneira muito atrapalhada, né, digamos assim, minimamente atrapalhada, porque não havia um critério, então, simplesmente é o que eu estou te falando, você jogava o produto lá e aí você tinha, eventualmente, acidentes, tubulação derretendo, poços de monitoramento explodindo e tudo mais, e eu acho que foi um passo importante realmente para que houvesse aí uma, uma, um cuidado, né, não só com a segurança e a saúde das pessoas, mas também com a questão dos ecossistemas, principalmente da microbiota, né. É, hoje, nessa parte de aplicação em água, se eu não me engano, é o X501, eu tenho que olhar isso que eu não sei de cor, tá, mas isso é, a peróxida, ela tem produtos para cada mercado, né, então eu tenho o interóxida, a linha interóxida, é o produto focado, a aplicação no uso industrial, né, o X501, que é o produto que eu vou enviar para, para, eu tenho registro na Anvisa, inclusive, doce alimentícia, né, eu sou mineiro, né, então, eu não sei se tem mais mineiros aqui comigo, mas sou chegado numa dobradinha com feijão branco, então, o peróxida é importante para poder manter eu com a minha forma esférica feliz, né, então, assim, eu adoro, então, assim, a gente tem produto para isso, com registro para isso, que é o produto que a gente direciona para esse mercado de aplicação em águas, né, e assim é feito todo, fora isso, a gente vai ter o produto para o envase asséptico, dos leitos de longa vida, que a gente acabou não comentando aqui na apresentação, mas é uma outra aplicação muito importante, e assim é bem colocado, no caso do áspera assético, que é outro produto que a gente fabrica, né, aqui em Curitiba, também tem todos os registros, né, ou diretamente com a gente, ou através de algum, algum parceiro, que seja estratégico para a gente para fazer a venda disso, porque, e o porquê disso? Eu sou um fabricante de insumo químico, né, eu não trabalho no mercado hospitalar, por exemplo, então, nada melhor do que eu fazer um produto de qualidade e me associar a uma pessoa que tenha a expertise de fazer essa venda e distribuição para mim, né, então, isso é sempre feito, eles são bem corretos com isso, bem ligados, agora, infelizmente, com isso, eu fico mais nessa parte técnica, essa parte de registro, quando eu preciso, eu mando um e-mailzinho para o pessoal que é mais competente do que eu para isso, para assim, me ajuda, me manda aqui o que eu preciso e dali a gente encaminha direto para o cliente. Bacana, e quais são os próximos passos da Peróxido do Brasil? O que é que ela, quais são os desafios, como é que está, vocês têm, vocês estão crescendo, quanto, eu não lembro agora, desde 2010, hoje, é desde 2010, eu entrei em 2010 na Peróxido, eu entrei, a fábrica produzia, se eu não me engano, 160 mil toneladas secas a ano, já era a maior fábrica do mundo aberto ao mercado, hoje a gente está perto de 240, né, a fábrica vem passando por expansões, atrás de expansão, foi feito um trabalho muito legal aqui, em parceria, né, a Sova e conosco, e a PQM principalmente, dando suporte para isso, né, a Peróxido desenvolveu uma mini planta de peróxido hidrogênio no Maranhão, para atendimento de um parceiro nosso da indústria de celulose, que é o nosso principal foco, igual comentei, essa planta já roda há alguns anos, se eu não me engano, há três anos que ela está rodando, né, essa aí é a nossa próxima ideia de como atender esse mercado, o Brasil é um nosso, eu brinco muito com, quem tem o prazer de viajar, eu viajo, é que não existe um Brasil, existe Brasil, né, eu tomei um tapa na cara quando eu fomei, porque eu estava acostumado com Belo Horizonte, e aí eu caí numa mina de Casteireita em Rondônia, né, então foi um tapa na cara, assim, eu com 25 anos, né, molecão, cai lá em Rondônia, no meio daquele negócio todo, e você vê uma realidade que você não, que eu não estava preparado para ver aquilo, mas foi bom, eu deixei de ser menino e virei homem com nove meses, né, eu tive que ir pé-es-pé. Então, assim, foi muito bom, né, e assim, são Brasis, né, então a gente precisa vencer essa questão do, do deslocamento, esse custo frete, a nossa planta está em Curitiba, então é um problema sério, a gente é produtor de produto químico, a gente não queima diesel, né, então você tem, as semanas, toda essa questão de carbono que você libera, então essa planta, ela veio, esse modelo de negócio, ele veio para solucionar esse tipo de coisa, né, e dar também a segurança para esses sites que estão longe, né, dos grandes centros, de ter o recebimento daquele produto, né, então quando você produz lá dentro, você fecha aquele acordo conosco, por exemplo, que eu acho que a única empresa que tem essa tecnologia no mundo hoje somos nós, então você trabalha de uma forma muito legal, né, então foi uma bacana, hoje a gente já está indo, caminhando agora, já para o final do ano que vem, que essa pandemia ficou um pouco complicado para a expansão de uma fábrica no Chile, né, seria uma, um intermediário entre a mini planta e a planta convencional no Chile para atender melhor a costa oeste da América do Sul, né, e proteger aquela região, e também dar suporte para o mercado de celulose que cresce muito no Chile, né, diferente do nosso, fibra longa, né, no sul, aqui no Brasil, fibra curta, mas a gente também precisa atuar naquela região, então isso já deve ser feito, isso era para ter caminhado melhor, não caminhou para essa questão da pandemia, a gente está com viagem restrita, né, por causa dessa questão, mas, assim, eu fico muito feliz com a Peróxica, uma empresa que investe muito, né, e que eu acho mais legal ainda é que está sempre à frente, a gente faz um exercício constante, os diretores, junto com a, é uma cadeia muito pequena, né, nós somos poucos, né, então a gente tem muito contato com todos os gestores, e a conversa, ela é sempre na ideia da gente poder entender melhor o mercado, captar toda a informação que a gente consegue pegar no mercado e ser proativo àquilo ali, né, a gente nunca ser pego de surpresa, né, então, e não deixar o mercado sofrer com isso, né, então, se eu tenho, a gente vigia muito isso, então eu preciso de uma expansão, eu tenho atuação sobre o que a gente falou aqui, que é essa abertura de mercado, principalmente nessa área de meio ambiente, que é um mercado que a gente preza muito e onde tem trazido alguns negócios muito bons para a gente, então a gente controla tudo isso muito bem, através de, de ir a, de venda ativa, né, mesmo, e controlar, e a partir de celulose, dando suporte para tudo isso, né, amanhã ou depois, eu não sei se a fábrica pode ou não caminhar para mais uma expansão em Curitiba, é possível, né, mas essa questão das mini plantas, elas vieram para poder mudar um pouco as coisas, né, e a medida que eu abro uma mini planta, eu fogo um pouquinho a planta de Curitiba, então eu consigo dar um suporte melhor para aquela região e não fico muito refém dessa questão da logística, né. Muito bacana. Da causística, de lógica, quem inventou esse nome não tem a menor ideia do que fazer logística no Brasil, né. É, é verdade. Logística, lógica, não tem nada. Eu queria falar que tem alguns internautas aqui que já se manifestaram aqui desde o início da palestra, o Aldo Fernandes também que está sempre nos nossos eventos, o internauta aí acedo, muito obrigada, Aldo. O Aldo, queridíssimo, não sei se ele fez uma pergunta, né, mas só veio a parte ambiental aqui. É, pois é, eu até vi que ele botou ambiental, mas eu não vi se ele tinha escrito alguma coisa, e ficou meio perdida a pergunta dele, infelizmente. É, pois é, pareceu só ambiental. Qualquer coisa, Aldo, posteriormente, pode deixar nos comentários quando eu terminar o vídeo que a gente vai atrás do José Henrique para conseguir uma pergunta. Pois é, é importante, assim, se me dizer, espero que não tenha problema. pode ficar à vontade. O pessoal às vezes pergunta assim, Zé, José, como é que é? Eu falo, cara, a única coisa que eu acho estranho é quando me chamam de José. Agora, Zé, assim, de um jeito que você achar legal, é isso mesmo, tá bom. Não, mas é assim, a gente realmente, conforme eu te falei, é muito enriquecedor para a iniciativa ter esse bate-papo contigo, porque é o que a gente está falando, essa questão do mexilhão, eu estava numa região aqui próxima, se não me engano, de Lavras, Ribeirão Vermelho, era o nome do distrito, tinha um barramento lá, e a gente via esse mexilhão, e é impressionante como que isso se tornou uma praga mesmo, a Senepar eu conheço desde a época da graduação, numa semana de geologia em que eu organizei, não vou falar a data, mas faz muito tempo, era o Zampier, acho que era o nome, não sei nem, a Genoa Zampier, alguma coisa assim, não sei se ele está ainda na Senepar, mas a Senepar é impressionante como ela sempre foi, ao meu ponto de vista, uma empresa sempre buscando inovações, sempre à frente mesmo no que diz respeito à sua responsabilidade social, inclusive também, então é bacana que a Senepar ainda continua se preocupando com isso. E aí, eu não sei se é da tua área exatamente isso, mas na aula de ontem, na palestra de ontem, a gente estava comentando sobre também o tratamento de efluentes e de águas contaminadas e a Danusa falou sobre uma grande preocupação que nós temos hoje que são os poluentes emergentes, fármacos, substâncias endócrinas, que a gente tem uma dificuldade não somente de quantificar qual é a concentração realmente efetiva e que traz uma consequência à saúde humana, bem como com a biota, trazendo algumas alterações em termos de gênero das espécies e tudo mais. O peróxido, ele chega, ele tem essa, consegue fazer esse tipo de tratamento com fármacos, agrotóxicos? Maurício, duas coisas que eu vou fazer que vocês vão me perdoar, mas assim, se eu cair, porque eu estou no hotel, cara, eu estou de férias e aí eu não consegui fazer no quarto. Você está de férias? E aí, não, mas eu adoro isso, tá? Então, se eu estou comentando que é o seguinte, que eu saia correndo no quarto e pediu até um outro quarto, que eles me deram por um monte de solícito comigo. Só que eu esqueci o carregador do celular, do computador, e agora estou com 7% de bateria. Mas vamos lá, vamos ver, vai cair. Só para não cair, esse cara é doido e foi embora, então é só te explicar isso. E até desculpa porque eu estou de camisa, Caio. Ih! Agora foi. Só porque, só porque ele falou. Só porque ele avisou. Não, ele avisou. O bom é isso, é que deu tempo de avisar. Mas é muito bacana, é muito bacana a gente trazer esses temas, né, para o nosso evento, porque mostra realmente a... Ó, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que caiu. Mas mostra realmente, assim, que a busca pela interdisciplinaridade dentro dos nossos projetos é... Não é uma questão de ser um mal necessário, não. É um bem necessário, né? Porque isso enriquece muito, vai voltar. Acho que ele está voltando aí, né? Acho que ele está tentando como é que está. Ele deu um salto aí. Então, enriquece os nossos projetos, enriquece as oportunidades, amplia um pouco o nosso escopo, né? Então, essa questão fica muito importante a gente ter aí a participação de uma pessoa vinculada a uma empresa de renome, exatamente para explicar um pouco a sua atuação. Está voltando? Está voltando aqui, acho que pelo seu celular. Voltou para o celular. Olha aí. Está falando que avisou na hora. Não, porque meu computador estava preocupado com essa questão do local. Eu tenho um nenenzinho pequeno. Pedrinho, deixa eu arrumar um lugar. Está bem baixinho, hein, José Henrique? Deixa eu ver. Primeiro, vamos passar o fone de ouvido. O áudio está sendo bem baixinho. Na hora que ele estava falando aqui, o pessoal começou a interagir aqui também. Muito obrigada a todo mundo que interagiu aqui com a gente. Todo mundo gostando da palestra. Agora, melhorou o áudio? Ah, melhorou. Agora está mais alto. Está melhor? Então, vamos lá. Então, Maurício, você fez uma pergunta, cara, que infelizmente não se fala muito disso no Brasil, e é uma preocupação que eu tenho. Essa questão dos níveis contaminantes, a gente já tem conversado muito sobre isso, isso não é estudado, isso precisa ser feito. Então, você tem algumas coisas que precisam ser conversadas, a questão de hormônios, a questão de remédio, de fármacos, defensivos agrícolas, isso precisa ser estudado no Brasil, mas infelizmente ainda não é. A gente depende um pouco como indústria que esteja, que haja essa demanda por parte dos nossos clientes, a gente tem um trabalho grande com parte de preocitação, com as empresas, mas a gente trabalha com a Paz, Lepar, Sabeste, Sedai, e assim vai, no Brasil todo, mas isso é uma coisa que realmente precisa ser conversada. E a gente precisa falar sobre isso, né? Sim, sem dúvida. Infelizmente, no Brasil, de Brasília, que é o que a gente estava conversando antes, é onde a gente mal tem tratamento de água, né? Então, no local inteiro, só que a gente não pode esperar isso também, essa vinda do marco agora também, né? Do saneamento, tomara que isso traga coisas positivas para esse mercado, porque a gente vai discutir isso sim, né? É uma coisa extremamente importante e que não é feita, tá? Apesar da gente já sabe disso, a gente tem acompanhado isso, mas infelizmente de... E já desenvolvendo para ajudar os nossos clientes com isso, essa questão do cliente com zero pode ter uma ideia, você entrar com o peróxido no começo da peróxidação ali, depois você entrar lá no seu coagulante no processo espoquímico normal, mas a gente precisa estudar isso com muita calma, né? Infelizmente, ainda não... Eu não conheço nenhuma empresa de saneamento que tenha trabalhado com isso. É isso aí. Eu não conheço. Tem toda razão. ainda está muito no campo acadêmico. E tem muita coisa ainda para avançar. Ainda está muito no campo acadêmico, mas precisa ser discutido. Sim, e tem muita coisa ainda para ser avançado, mas é o que você falou. Pesquisa, infelizmente, a gente sabe como está pesquisando o Brasil, capenga para caramba, necessitando realmente de um super empurrão de investimentos, porque nós temos mentes brilhantes, altamente competentes para desenvolver esse tipo de trabalho. Lembrando, mais uma vez, que também altamente competentes e brilhantes são os nossos membros das EJs. Então, eu vou reforçar o convite, gente, você que não sabe ainda o que é uma EJ, procure, não é na banca de jornal ou no cinema mais próximo da sua casa, não. Vá na instituição de ensino. Hoje, a gente tem EJs, tanto em universidades particulares, como em universidades públicas também. E aí, é interessante, que eu estava comentando com a Rita, quando você estava aí nessa transição, porque é importante, Zé, e se você me permite, futuramente, eu espero a gente poder em breve conversar sobre isso de novo, porque o desenvolvimento de novas tecnologias junto com essa turma é muito importante, sabe? Então, é o que a gente falou, ah, não, mas, puta, geologia não tem nada a ver com peróxido? Pelo contrário, tem tudo a ver com peróxido. A geologia hoje, graças a Deus, ela tem um campo bastante amplo e diversificado que permeia por todas as questões ambientais, e as ambientais, por sua vez, pelas questões industriais, legais. Então, assim, tem campo para todo mundo. E é importante a gente fortalecer isso. É importante. É muito importante que a gente tenha, traga também esse assunto na pauta da nossa discussão, da necessidade de fortalecer, igual você também concordou no início com essa interdisciplinaridade. E vamos ver, né, eu acho que é um passo importante que a gente deu hoje com a aproximação não só do profissional altamente competente e conhecedor do que você faz, mas também aí uma oportunidade que a gente deixa em aberto para caso a peróxido do Brasil ou a a Solvaí também queira prosseguir, digamos assim, com essa parceria. Mais uma vez, não precisa necessariamente a gente, hoje a gente não tem, se eu não me engano, nenhuma EJ de química que está vinculada conosco, né, mas a gente está deixando a ver. Ainda não, pois é, ainda não. Mas a gente está aí com oceanografia, ciências ambientais, engenharia de Minas, geologia, geofísica, engenharia geológica, então já tem aí uma massa crítica importante e que eu acho, assim, que é uma oportunidade que a gente tem também para poder auxiliar vocês, né, no desenvolvimento do negócio, na divulgação da proposta de trabalho de vocês e aí fica em aberto a gente continuar com essa parceria, vendo aí o que é possível da gente fazer talvez a médio prazo, alguma coisa nesse sentido. não, vamos sim, igual eu coloquei, para a gente, o que qualquer pessoa tiver dúvidas sobre o processo educativo, pode procurar perópolis, talvez se eu não souber, o meu par não souber, os meus pares não souberem, a gente procura, sabe isso, a gente tem uma equipe muito legal na laboral de pessoas, contamos com um consultor da professora da PUC-Rio, o professor Luiz Roberto Teixeira, que é um dos caras que tem uma bagagem nessa parte de processos gigantesca, Luiz é uma pessoa muito disponível para nós, então, assim, contamos com você, e essa questão, como a gente comentei, a gente tinha uma parceria muito grande no passado com a Cidade de Areia Química, vamos conversar, eu acho que o conversar ele só traz coisas boas para todos, e volta a falar nessa questão da multidisciplinidade, tem geologia, tem tudo a ver com perópolis, porque você precisa de tratamento sólido, você precisa fazer alguns craqueamentos de sólido, e aí talvez você possa fazer isso com exceção de um produto químico que tenha um ganho de volume interessante lá dentro, ou precisa ser feito é estudar, estudar isso de forma correta, estudar isso em bancário, levar isso no cala-piloto para depois aplicar, e de preferência que você tenha uma instituição bacana, um pessoal legal, e alguém na indústria que te dê apoio, que troque uma figurinha com você, e se você tem acesso isso, a gente faz, então vamos sempre conversar, porque tem tudo a ver. Bacana, legal, show de bola. Como é que estamos aí, Rita? Alguma coisa? Elogios? Olha, aqui já terminou a interação, não tem mais perguntas, o Henrique já respondeu todos aqui, e é isso, queria te agradecer, o Henrique, por participar aqui com a gente, aceitar estar aqui com o nosso canal, e dizer também que é isso, como você falou, está muito no meio acadêmico, precisa ser conversado, precisa ser discutido, e eu acho que ninguém melhor do que juntar os profissionais e os empresários que já estão aí no mercado com os empresários juniores que também estão no meio acadêmico, que podem fazer essa junção de pesquisa, de trabalhos, de empreendedorismo, então, é muito boa sua fala, a gente agradece mesmo sua presença aqui, Maurício também, valeu por tudo, e acho que a gente já pode finalizar aqui, quer fazer alguma consideração final, alguém? Não, eu não, já falei tudo, então, pode mandar um beijo para minha mãe, eu não quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Valeu, gente, obrigado pela participação, amanhã nos vemos, temos uma palestra, amanhã não pode deixar de esquecer de divulgar, que vai falar sobre drenagem ácida de mina, um papo super interessante. Se inscrevam aqui, da manhã, vamos aqui, interagindo aqui. Ah, e outra coisa, verdade, hoje eu até compartilhei no grupo, nós alcançamos mais de 100 inscritos, tudo bem, tem gente que tem mil, cinco mil, a gente tem que dar importância para 100, cara, 100 inscritos no nosso canal do YouTube, obrigado a todos pelo apoio, pelo suporte, espero realmente que a Adote esteja retribuindo, não só com a iniciativa, mas também levando conhecimento para todos vocês e oportunidades também de novos negócios, de novas iniciativas acadêmicas, e é isso aí, obrigado a todos pela participação, e nos vemos amanhã, então, às 19 horas, Jessica Leite vai falar conosco sobre drenagem ácida de mina. É isso aí, gente, obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Valeu.